Salve, salve, nação Tricolor! Seja bem-vinda a mais um vídeo do BL, vídeo de plantão aqui, rapidão, tá? Cara, depois de amassar o Boca Juniors na Arena Castelão, a Comebol apronta e bane, veta a Arena Castelão e manda o Fortaleza escolher um próximo estádio pra fazer as suas próximas partidas. É inacreditável, tá, rapaziada? Teve estádio aí da Copa Sul-Americana do ano passado que não tinha nem aparelho sanitário pra fazer as suas necessidades e a Comebol não fala nada. E nesse ano já tivemos estreia com carros 4x4 porque ônibus não conseguem chegar até o estádio e trazendo todo o perigo aos jogadores e ela caladinha, caladinha a Comebol fazendo papel de palhaço com o torcedor do Fortaleza, tá? Vai deixando o teu like, o teu curtido, o teu joinha pra fortalecer o nosso trabalho. Ativa todas as notificações pra não perder nenhum conteúdo e curte aí, curte aí porque é muito importante, tá? Vou chamar a vinheta e vou trazer todos os detalhes aqui pra vocês. A gente tá na tela e a gente vai acompanhar aqui tudo juntos, tá? Eu passei por cima, só dei uma linda rápida, mas enfim. O primeiro a divulgar foi o Mário Camps, lá do blog do Camps, total os créditos a ele sobre essa informação e a gente começa assim. Após o Fortaleza amassar o Boca Juniors, a Comebol apronta de novo. A Comebol enviou um documento à CBF nessa sexta-feira, hoje, 26, informando que a Arena Castelão está inabilitada para receber jogos da entidade. No ofício, a entidade sul-americana afirma que, após a partida Fortaleza 4-2 Boca Juniors, nessa quinta, recebeu uma equipe de engenheiros agrônomos e deu o seguinte diagnóstico. O campo de jogo não apresentou todas as condições esperadas para a realização de uma partida no âmbito das competições da Comebol. O campo tinha locais onde não havia cobertura de grama, tinha vãos e irregularidades. estéticas e de nivelamento, não só, mas sobretudo em grandes áreas, sendo isso prejudicial à segurança dos jogadores de futebol, árbitros e o desenvolvimento natural do jogo. As condições visuais do campo eram muito ruins em situ, lá no local, e era perceptível também na transmissão televisiva. A Comebol, não satisfeita, ainda informou Fortaleza que o clube tem até o dia 13 de maio para indicar outro estádio e, caso queira uma nova inspeção dos engenheiros da Comebol, vai precisar custear com todo o processo. O Fortaleza tem até o dia 10 de maio para que seja feita uma nova avaliação do Castelão, caso queira que a arena seja novamente liberada para receber jogos da Comebol. O documento é assinado pelo diretor de competições de operações da Comebol, Frederico Nantes. Vale lembrar que o próximo jogo do Fortaleza como mandante pela Copa Sul-Americana é somente no dia 29 de maio contra o Trinidense do Paraguai pela última rodada da fase de grupos. Está aí para vocês a palhaçada, palhaçada que a Comebol está fazendo com o Fortaleza depois dele amassar o Boca Juniors na Arena Castelão. Cara, não consigo entender. Ano passado tinha estádio que não tinha aparelho sanitário para o torcedor fazer suas necessidades. Na final da Sula, cara, era horrível. Horrível. Horrível demais, para não falar outra coisa aqui, tá? Isso tira a racionalidade do torcedor em querer uma coisa diferente, querer viver momentos mágicos, cara. Olha o que a Comebol faz. É certo que a grama da Arena Castelão não está 100%, não está perfeito, não está aquela coisa maravilhosa. Mas, pô, falar que não dá para ter jogo, falar que a visão, as condições visuais do campo eram ruins. Porra! Ruim era quem não estava lá, que não estava para ver nada. Em qualquer lugar da Arena Castelão você consegue observar o campo, tudo. Só se você estiver de costa, aí não dá realmente, né? E na televisão foi o quê? Estava atrás das costas dos torcedores, porque as câmeras ficam a dois metros da torcida. E aí? Sabe? São coisas que tiram a torcida do sério. A gente estava aqui no ano de sexta-feira, tranquila, após uma vitória espetacular, tendo que compartilhar isso com vocês, cara. Olha o que a Comebol faz. E vale lembrar que o nosso adversário de ontem precisou viajar em carros 4x4 pela estreia da Copa Sul-Americana. Está aí na tela para vocês, tá? Deixa eu colocar aqui a foto. Então, não está mais disponível, mas era uma foto. Está aí a foto de carros 4x4, usando uma estada perigosa, que no mesmo dia teve um acidente de ônibus. E a CBF... E a CBF, não, perdão. E a Comebol não fala nada. E agora, ela vem com essa frescura, depois da gente amassar o Boca Juniors na Copa Sul-Americana. Cara, realmente, quando o Marcelo Paes fala contra tudo e contra todos, não é só arbitragem. São entidades também. É um descaso. O Castelão é um dos melhores estádios para se jogar a Copa Sul-Americana hoje. Mesmo com toda... Não sendo perfeito. Sabe? Para chegar em Potosi, cara, você precisa pegar uma estrada perigosíssima. Mas aí a Comebol não liga para os jogadores, não liga para a TV, não liga para os árbitros, não liga para nada. Só quer ali os 90 minutos e F, né? E fofou, né? Você sabe. Cara, é extremamente irritante isso. Irritante. A gente vai esperar o Fortaleza se pronunciar oficialmente. Eu estou aqui na ativa, estou aqui na minha residência e a qualquer momento que a gente trouxer essa informação, por isso que é muito importante você ativar todas as notificações, cara. Porque eu estou incrédulo, de verdade. Eu só consigo sentir raiva. Raiva por isso. Porque a Comebol está pouco se lixando para a gente, para o futebol, mas para os argentinos é o amor, sabe? Elas aceitam tudo dos caras. Para a gente é sempre uma bosta, sabe? Cara, impressionante isso. É impressionante. Não dá para acreditar. Eles devem ter ficado incomodados com a torcida do Fortaleza gritando os 90 minutos. Cantando tanto que deixaram os jogadores do Boca Juniors nervosos de errar passes de 2 metros. Só pode ter sido isso, rapaziada. Eu não consigo ver outra coisa. Pô, vem me falar que o campo não apresentou e tal. Beleza. Dá para consertar isso. Mas o campo não tinha locais de cobertura, irregularidade, esteticamente em denivelamento. Ai, meu Deus do céu. Isso na grande área, né? Coisa que é muito fácil. Muito fácil. E elas estão tão preocupadas com os casos de... Como é que eu posso falar? De segurança. Que não faz nada contra criminosos racistas, né? Mas, enfim. Isso é papo para outra coisa. Eu só vim trazer essa informação aqui para vocês. E a qualquer momento a gente pode estar voltando, tá? Uma nota do Fortaleza com tudo que vem acrescentar. Qualquer novidade a gente traz por aqui. Valeu, galera. Boa sexta. E a qualquer momento. Não esquece de deixar teu like e ativar todas as notificações para não perder nada. E a qualquer momento.